Vamos falar agora da tocha olímpica. A chama dos Jogos Rio 2016 está em Santa Catarina. No sábado ela passou pelas cidades de Bento Gonçalves e Torres, no Rio Grande do Sul. A primeira cidade catarinense a receber o símbolo olímpico foi Sombrio. Depois passou por Araranguá e Criciúma. No domingo foi a vez dos moradores de Tubarão, Laguna, Palhoça, São José e Florianópolis participarem do revezamento da tocha. Hoje ela passou o dia na capital do estado. Amanhã será conduzida pelas ruas de seis cidades. Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau.